Bom, rapaziada, Corinthians perde a chance de virar líder isolado numa partida pra mim que já tava ganha, tá? Já tava ganha entre aspas, né? Com o erro fatal aí do Raul Gustavo, velho. Vou sentar uma morna nesse maluco, mano. Rapaziada, faz aquele favor pra mim. Antes da gente já começar o vídeo e falar um pouquinho sobre esse jogo, Atlético Panense 1, Corinthians 1, Corinthians conseguiu um empate fora de casa. Deixa sua inscrição, muito importante, rapaziada. Ajuda a crescer o canal, tá ligado? Eu venho trazendo aí conteúdos do Corinthians. Agora tamo firme no YouTube novamente, hein? Tamo firme, vamos voltar a postar vídeos frequentemente. Então deixa a inscrição, deixa o like e deixa o seu comentário também, muito importante, que eu respondo todos os comentários, beleza? Rapaziada, que mancada do Raul Gustavo, mano. Que mancada do Raul Gustavo, velho. O jogo pra mim tava ganho, tá? O Corinthians fez um ótimo primeiro tempo e assim, com o golaço do Roger Guedes. Roger Guedes que eu sempre venho criticando aí em alguns jogos, pela desplicência dele. O próprio Vitor Pereira, em entrevista coletiva, falou que o Roger Guedes, ele tem muitos momentos do jogo que ele fica apagado. Ele desconecta do jogo. Então, eu vim assim criticando o Roger Guedes, mas, meu, que golaço que esse cara faz, hein? Que golaço que esse cara fez de falta e foi no ângulo, velho. E foi no ângulo. Eu gosto do Roger Guedes porque assim, o Roger Guedes ele é um jogador de personalidade. É um jogador de personalidade. A bola, a falta sobrou ali pra ele e ele falou assim, opa, deixa comigo. Pegou e fez um golaço. Sorte ou não, não sei. Sorte ou não, não sei. É óbvio que ele tem qualidade, né? Ele é um jogador de muita qualidade, mas ele só não conseguiu atingir um nível maior ainda na carreira dele por conta da desplicência dele. Até por conhecimento tático de jogo, assim, não acho que ele cumpre bem a estratégia dele dentro de campo, tá? Mas, uma coisa que a gente não pode negar é que ele tem qualidade. O Roger Guedes tem qualidade e que golaço que ele fez, hein? Rapaziada, um detalhe que eu tava aí achando do jogo do Corinthians no primeiro tempo. O Corinthians fez o gol aí com o Roger Guedes, né? Logo no começo do jogo. Pra ser mais exato, aos 5 minutos de jogo. Bem no comecinho. Então, essa equipe do Vitor Pereira tem o costume aí de fazer o primeiro gol. Sempre aos jogos, né? E é uma coisa que, bom, pra moral do time, meu, você consegue jogar muito mais livre, muito mais solto. Então, o Corinthians fez o gol com o Roger Guedes. E o que tava voltando pra mim no time do Corinthians? O time do Corinthians, ele poderia ter feito 3 gols, 4 gols no primeiro tempo. Mas o time do Corinthians, infelizmente, ele não consegue acertar o segundo passe. Ainda mais hoje, no jogo de hoje, o time do Corinthians errou muito passe ali na região do meio campo. Então, assim, o Corinthians, ele teve sim uma saída de bola hoje qualificada. Mas perdeu a chance de matar o jogo no primeiro tempo. Errou muito o passe final. O Willian também, muito desplicente, na minha opinião, nesse jogo. Teve vários contra-ataques ali que ele desperdiçou. O Adson e o Mantuan também desperdiçou alguns contra-ataques. Era pro Corinthians ser feito 2, 3, bem fácil ali no primeiro tempo, tá? E aí, no segundo tempo, o Felipão faz algumas mudanças. E o Felipão colocou um jogador. Deixa eu ver o nome dele aqui. É Vitor Roque. Foi uma contratação que o Atlético Paranaense fez. Pagou muito caro aí nesse moleque. Aproximadamente 30 milhões de reais. Comprou do Cruzeiro. E esse moleque entrou no segundo tempo. Esse moleque incendiou o jogo, velho. Incendiou o jogo. Porque no segundo tempo o Corinthians não conseguiu jogar. Muito por conta desse rapaz. Desse Vitor Roque. Eu, sinceramente, não conhecia. Mas, meu, o moleque é diferente, hein, velho. O moleque é diferente. Gostei muito do futebol dele. Vitor Roque. De olho nele aí, hein. De olho nele aí. E aí, depois que esse moleque entrou, velho. O jogo pegou fogo. O Corinthians não conseguiu mais domínio. Ele cabeceou ali. Foi na trave do Cássio. Meu, o moleque botou o terror. E aí, o Vitor Pereira. Óbvio, né. Ele vendo que ele perdeu o meio de campo ali do time dele. Ele vendo que o time dele ali no meio de campo perdeu a intensidade. O que o Vitor Pereira fez? Renovou o meio de campo. Tirou o Juliano. Tirou o Cantilho. Colocou o Renato Augusto e o Rony. E aí, o que esse Rony me faz? O que esse Rony me faz? Vamos lá. Pra mim, erro aí dos jogadores da base. Quando os jogadores da base vão bem, a gente sempre elogia, né. Mas, meu, tem que ter maturidade. Parece que esses jogadores são crianças, velho. Tem 10 anos de idade. Pô, o Rony acaba de entrar e entra já arrumando confusão. O jogador, ele tem que ter a ciência que ele vai ser provocado no jogo. Que ele vai ser provocado no jogo. Isso faz parte do futebol. O Vitor Pereira ficou louco. Quando ele viu que o Rony foi expulso, o Vitor Pereira ficou louco. Pegou a cabeça do Rony assim e falou assim, meu, pensa. Você acabou de entrar. Você acabou de entrar. Mais ou menos isso que o Vitor Pereira falou pra ele. E, meu, infelizmente, né, velho? Eu não gosto do futebol do Rony, pra ser sincero. Tem gente que prefere falar que ele é raçudo. Ah, o Rony tem raça. Mas, meu, moleque, esses moleques não tem cabeça direito, né, mano? E aí, o jogo já não tava bom pro Corinthians. Teve a expulsão do Rony. O time do Corinthians, como tem muito jovem na equipe, começou a ficar com o psicológico pra baixo. E culminou na falha do Raul Gustavo. Raul Gustavo, ele iria marcar o atacante. O atacante, ele deu as costas pro Raul Gustavo. Era só o Raul Gustavo cercar, velho. Era só o Raul Gustavo cercar. Raul Gustavo, que eu sempre elogio aqui nos jogos. Eu gosto muito da participação dele nos jogos. Porque era um zagueiro com muita velocidade e canhoto. Mas é um zagueiro que também já mostrou aí nas categorias de base que ele tem um psicológico um pouco abalado. E aí, uma bola que tava fácil ali pra ele. Um lance que tava fácil. Era só ele cercar o atacante. Muito provavelmente não iria ter nem perigo ali pra defesa corintiana. Raul Gustavo chega atropelando o rapaz. Muitos jogadores falaram que foi fora da área, mas não. Realmente foi dentro da área. E pênalti pro Atlético Paranense num erro bobo. Dois erros ali bobo. Do Rony e do Raul Gustavo. Raul Gustavo defende. Joga muito. Errou hoje. Mas joga muito. O Rony não tem como defender, né? O Rony que a gente não vê uma evolução nele. E ainda quando entra toma amarelo. Quando entra toma vermelho. Meu, você tem que começar a se reventar. Se pra você não tá dando pra jogar de volante. Tenta jogar de outra posição. Porque não adianta você entrar no jogo com o volante. O time precisando ali naquela engrenagem. Que você tem que tá ali dentro do jogo. E você toda vez que você entra, você toma amarelo. Você toma vermelho. Que nem você tomou hoje. Xavier é a mesma coisa. Então é complicado, rapaziada. É complicado. Tem que ter muita paciência aí com esses jovens, né? Esses jogadores jovens estão amadurecendo. Muitos vão sair do Corinthians futuramente. Muitos a gente vai ver que realmente não tem futebol pra permanecer no Corinthians. Mas é a base. É a base, né? O Corinthians não tem muito dinheiro. E é isso. O Corinthians conseguiu a façanha de me tomar um empate do Atlético Paranaense. E segundo o tempo, o Atlético Paranaense dominou o jogo, velho. Pra falar bem da verdade. Então eu vou falar as notas aqui dos jogadores rápido pra não ficar um vídeo muito longo, rapaziada. O Cássio, nota 6, tá bom? Ele fez algumas defesas ali no começo do jogo. Mas nota 6, né? Uma nota muito boa. Eu achei que o Corinthians, na verdade, com o Cássio, ele se torna um time mais seguro. O Mantuan, nota 4. Não achei um bom jogo do Mantuan. Gil, por incrível que pareça, eu gostei do jogo do Gil hoje, hein? Dei uma nota 6 pro Gil. O Gil tava muito atento ali nas coberturas ali do Raul Gustavo, que saía bastante. Gostei do jogo do Gil hoje, hein? O Raul Gustavo dei nota 1. Ainda dei nota 1 pra ele, né? Porque ele errou. Mas tudo bem. Ele tem crédito. Joga muito esse moleque. E o Corinthians futuramente vai conseguir muito dinheiro em cima desse jogador, hein? O Lucas Pitondo em nota 3. Duqueiroz nota 3. Cantilho nota 4. Achei que o Cantilho não fez um péssimo jogo. Um jogo irregular. Juliano nota 3. Roger Guedes 6,5. Né? Com o golaço que ele fez. Voltou a fazer gol. E ainda fez um golaço. E achei também que ele participou bastante do jogo. Então nota 6,5. Ele foi o jogador que teve a nota mais alta aí pela minha avaliação, beleza? E o Willian nota 3. Nota 3 porque ele é o Willian, né? Que a gente acha que é o Willian do Arsenal, o Willian do Chelsea. Mas tá faltando muito ainda. Tá faltando muito ainda. Tá sendo muito displicente. A maioria dos contra-ataques do Corinthians, ele erra na distribuição da jogada. Nota 3. Rony nota 0. Rony que entrou, né? Renato Augusto, preferi não atribuir nota porque também não vi diferença. Rafael Ramos, vamos colocar ali nota 3, né? Já chegou tomando amarelo também. E Wesley também não vou atribuir nota. É, rapaziada. Complicado, né? Complicado. Um jogo que já tava ganho. Agora o Palmeiras, com essa vacilada do Corinthians, o Palmeiras se vencer amanhã. Que não é muito difícil. O Palmeiras vai pegar dentro de casa o Atlético Goianiense. Vai sacolar, né? A bem da verdade, o Palmeiras vai sacolar o Atlético Goianiense. E vai ficar como líder isolado aí da competição. Vai ficar com 20, 25 pontos. Eu acho que o Palmeiras vai ir. 25 pontos se vencer amanhã. Infelizmente, rapaziada. É, vida de Corinthians não é fácil. Hoje eu tô bastante... Não parece, né? Mas tô bastante estressado. Meu, era um jogo que tava ganho. Era um jogo que era muito importante a gente vencer. Porque o Palmeiras muito provavelmente vai vencer amanhã. E infelizmente o Palmeiras vai ficar à frente aí da gente. Beleza, rapaziada? Um vídeo mais curtinho hoje. Porque hoje eu tô sem saco pra poder ficar falando aqui no vídeo, mano. O time do Corinthians me deixa assim, velho. O time do Corinthians me deixa nervoso. O time do Corinthians me deixa ansioso. Mas faz parte, né? A gente ama esse clube. A gente ama essa instituição. Tomara que na próxima partida o Corinthians ganhe. Porque precisa ganhar. Porque senão o Palmeiras vai disparar muito, velho. E aí depois não dá pra pegar. Se bem que eu acredito que o Corinthians não vai vencer esse Brasileirão, tá? A gente tem essa questão aí como torcedor e tal. Mas a gente sabe que o time do Palmeiras, ele tá muito mais pronto pras competições do que o Corinthians. Então é isso, rapaziada. Gostou dessa análise? Gostou dessa análise desse pós-jogo? Deixa o seu comentário aí. Deixa o like, né, rapaziada? Muito importante aí pra gerar um engajamento. E deixa o seu comentário. Eu respondo todos os comentários, beleza? Até mais. Falou, rapaziada. Tamo junto, hein? Obrigado pela moral de sempre.